Olá, tudo bem? Professor Anselmo com você. Bom, pessoal, tivemos aí na semana passada o concurso da Marinha do Brasil. Concurso público aí muito interessante para a carreira de oficial da Marinha, para a profissão de estatística, né? Uma prova muito interessante, porque é uma prova específica, né? Com 50 questões de estatística e também uma prova de redação, né? Para avaliar aí a habilidade escrita do estatístico, né? Pessoal, essa prova da Marinha é uma prova que, historicamente, ela tinha um nível muito elevado na exigência do conteúdo de estatística, cobrando aí realmente assuntos bem aprofundadamente, exigindo do candidato uma boa habilidade, não só em relembrar os aspectos teóricos dos tópicos de estatística, mas também muitos cálculos, né? Muito embora uma prova em que possa ser usada a calculadora, o que já é um grande alívio para o estatístico, né? Porque, realmente, as provas de estatísticas, elas exigem a resolução de resultados ali nas casas decimais e se torna algo um pouco mais dificultoso de você realizar em um tempo ali de três horas e meia, meia, quatro horas, né? Então, isso traz um ponto a mais de dificuldade para a resolução de uma prova de estatística. E falando da prova em si, né, pessoal? Tivemos aí uma prova bem atípica em relação aos anos... Aos anos anteriores, podemos falar aí que, desde 2017, a Marinha deu uma guinada aí nessa prova, trazendo questões, assim, um tanto quanto mais decorebas, né? Diferentemente do concurso da Sfesex, que tivemos no mês passado, no mês de setembro de 2020, onde veio, realmente, uma prova bem exigente, exigindo aí um conhecimento de estatística bastante elevado e muito traquejo algébrico. Então, essa prova tem se tornado um pouco mais decoreba, mas nem por isso, né, deixa de ser uma prova bem exigente. Tivemos ali algumas questões em que a banca cometeu alguns deslizes nos enunciados, né, porque parece que o examinador pegou ali a transcrição de livro e não tomou o cuidado de contextualizar as questões, de forma que o candidato pudesse entender o que estava se tratando ali e também pudesse resolver a questão de uma maneira ali que os cálculos pudessem ser efetuados, de uma maneira ali que, se precisasse realmente meter a mão para resolver a questão, o candidato ia, o candidato bem preparado ia chegar e ia conseguir resolver essa questão de boa, né. Outras questões trazendo enunciados incompletos, o que certamente vai ensejar a interposição de recurso e que pode aí, né, trazer algumas anulações para as questões dessa prova. Então, tivemos ali umas três, quatro questões passíveis de recurso, né, o que pode mudar o gabarito e o que pode virar o jogo também, tendo em vista que, como a prova veio fácil, né, estarão ali os candidatos todos, quem vai estar lá no topo competindo realmente vai estar provavelmente ali com o mesmo número de questões, né, o que pode mudar realmente o jogo do candidato na classificação final. Então, uma outra questão interessante dessa prova é a maneira como a Marinha classifica, né, porque ela toma ali três vezes o número de vagas para chamar aos eventos complementares, tendo como base a prova escrita, né, aliás, a prova objetiva, né. Então, isso provavelmente pode cometer alguma injustiça, tendo em vista que você pode imaginar ali que o sétimo colocado, o oitavo colocado, podem ter uma excelente nota de redação, mas, infelizmente, não vão ser chamados para os eventos complementares. Ou, de repente, você pode ter ali um mestre ou um doutor em sétimo colocado e que não vai ser chamado para os eventos complementares, onde talvez pudesse ficar à frente dos candidatos que estão ali até o sétimo colocado. Mas, de maneira geral, pessoal, uma prova muito boa aí para avaliar os estatísticos, né, uma prova realmente para aproveitar e lavar a alma, porque a prova da Esfersex foi um pouquinho mais difícil, né, um pouco similar, e essa prova da Marinha veio realmente ali quem estava na vanguarda na preparação, já estava ali, né, realmente só, como a gente diz, com a faca nos dentes para fazer essa prova, realmente pôde confirmar o seu conhecimento e o seu favoritismo para a realização dessa prova, né. Portanto, é uma prova que vai trazer ali na frente os candidatos muito próximos na pontuação e os eventos complementares, como a nota de redação e os títulos, poderão discriminar os candidatos. Se você tem interesse aí nesse concurso da Marinha, nós estaremos preparando aí no mês de novembro, já na primeira quinzena, uma primeira turma, o primeiro lote para uma turma preparatória, para você já continuar no ritmo de preparação para esse concurso da Marinha. Eu te convido a seguir o Instagram do Concurseiro Estatístico, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde lá eu estou postando todos os dias informações para todos os concurseiros ficarem aí antenados, porque traremos aí mais uma vez uma turma específica para o pessoal de estatística, trazendo uma preparação em videoaula, juntamente com todas as provas anteriores resolvidas detalhadamente para você, sendo essas provas disponibilizadas em PDF, para você realmente ter uma preparação adequada para esse concurso. Então, eu te convido a seguir o Instagram do Concurseiro Estatístico, onde eu estou postando lá todas as informações sobre essa turma, e teremos aí uma promoção muito atrativa aqui no lançamento dessa turma na primeira quinzena de novembro, um preço realmente muito convidativo, e que não terá essa condição depois desse lançamento. Então, eu te convido realmente a estar acompanhando lá as informações do Concurseiro Estatístico. Você pode entrar em contato comigo aí no link da descrição. Tem também os meus contatos, as minhas redes sociais, onde você pode entrar em contato comigo. Então, é isso, pessoal. Eu desejo aí uma boa sorte para quem fez essa prova, quem entrou com recurso, né? E vamos aguardar o gabarito final, vamos aguardar as devidas anulações, né? Para que possamos aí conhecer os felizardos que estarão aí entre os seis que vão para os eventos complementares. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Ah, difícil gravar aqui no aeroporto, né? Tchau, tchau.